E voltamos com mais Dragon Age Inquisition, agora após missão da história né, nós ajudamos a Imperatriz Celestine Eu não sei se foi a melhor run na festa, mas vou dizer pra você que eu não me arrependo de ter ajudado ela Porque todos os outros queriam matá-la e eram aliados do Corifios né, então eu acho que foi a melhor decisão Vou falar com os Companions Eu acho que a guerra acabou né, não tem mais coisa pra falar Não tem coisa pra falar com os Companions aqui, vamos vir até aqui porque tem coisa desse lado aqui Deixa eu falar com a Cassandra A discussão pra se tornar Divine agora ela vai rolar né Quem será a Divine? Será que será a Cassandra? Que história é essa? O que está acontecendo agora? Eu acho que você ouviu que a Liliana e eu são dois candidatos para ser a próxima Divine Porque do que aconteceu em Halam Shiral, claro, o Imperatriz te favorece Então todos os próximos a você Então agora a Chantri bandia nossos nomes sem nem nos perguntar primeiro Como você e Liliana possam ser candidatos? Você não é mesmo prazer Isso não é sem precedentes Amara III foi a irmã do Imperatório e Galateia uma comunha Liliana e eu foram, pelo menos, parte da Hierarchia de Chantri Ahn... Caramba, elas estavam ligadas direta Por que eu não sou candidato? Eu já sei o porquê, a gente já sabe sobre o Divinus, né? Se eles escolherem os não-priestes, por que eu não sou candidato? Porque você é um homem, primeiro e mais Se eles namam você candidato, eles podem se juntar no Imperium Tevinter Verdade, mas eu imagino que é porque eles estão te preocupados Um peso como o seu, vai romper o Trono do Sunburst e vai rolar a Chantri em pedaços Eu só não sei porquê eles acreditam que Liliana ou eu seria melhor Olha... Eu não vou dizer pra ela recusar Ahn... Eu vou dizer que ela seria uma Divine perfe... A Cassandra seria perfeita, né? Com ela, os Seekers seriam reconstruídos de maneira... Correta, né? Eu acho que você vai fazer um excelente Divine Verdade, eu nunca me parei bom em pedaços Ahn... Eu acho que eu nunca me parei para ser assim A Chantri, a Círculo de Magi, os Templores... Isso não pode ser o que eles pensaram quando começou A Chantri deveria dar fé, esperança Em vez de, ela não pode se sentar de sua cor, mesmo no face de morte Ahn... Então faça melhor A Igreja falhou A Chantria falhou, de verdade Mas eu não sei se... Ela falhou sozinha, né? Eu acho que tudo falhou em Dragon Age Inquisition Os Magos, os Templários, tudo, tudo Você via que no Dragon Age 2 A Igreja estava tentando proteger as pessoas Mas os Templários não E eles também eram parte da Igreja É uma era de extremos, né? Muitas coisas extraordinárias Houve acontecimentos que aconteceu para nos chegar a esse ponto Eu não sei se certeza Eu acho que foi um tempo que vem Você conhece que Varric é Andrastian? Oh, ele blasfeme com todos os segundos Opa! Falou do Varric E Liliana Você não é a única candidata O que é com a Liliana? Liliana diz que ela deseja seguir a legado de Justinia Mas ela e eu lembram uma pessoa diferente Justinia sabia que os seus companheiros e as pessoas Apenas aceitariam tanto mudança Liliana o levou a separar e começar, eu acho E isso seria um caos para nós todos O que que ela mudaria de Varric? Cara, o fato do Varric ser Andrastiano é interessante, né? Um anão que cresceu na superfície Ser mais religioso com a religião dos homens, né? E mesmo assim não poder entrar numa igreja Porque ele é um anão O que que você mudaria sobre a Chantry? O Círculo dos Magos tem seu lugar Mas ela precisa reforma Deixe os magos governarem eles mesmos Com nossa ajuda Deixe os templários estarem não como os julgadores dos magos Mas como protetores dos inocentes Nós devemos ser vigilantes Mas também devemos ser compasso Com todas as pessoas de Thedas Humanas ou não Isso é o que eu mudaria Eu acho que ela seria uma ótima Divine A Cassandra Porque ela é uma reformista A Liliana é mais progressista E ela é mais meio doida, né? E são só elas duas as candidatas? Ok Uma nova cruzada? Nossa, só opção ruim Gosto da sua determinação Ela rindo Um dia nós devemos mudar nossos pensamentos Para o que vem depois Mas isso não é hoje Eu acho que isso é verdade Eu acho que eu não deveria ser tão preocupada Ela tem razão Ela tem razão Ah, e aí? Ah, missão na mesa de guerra Beleza Beleza Ganhamos uma missão Para fazer na mesa de guerra Ok, vamos lá Tem mais diálogo com a Cassie? Não Vamos passar um tempo juntos? Como assim? Como assim? Passar Ela tem razão É como se fosse o mesmo diálogo de novo, cara Depois eu falo com ela de novo Eu não sei se eu falo com ela agora Ou eu venho aqui e falar com os outros personagens Cran, será que tem diálogo? Ah, não, não tem nada aqui Ok Ah, ganhamos uma missão Olha isso, mano Ganhamos uma missão Para fazer em Haven Eu devia ter falado com a Cran muito antes E aí, Iron Bull? Concordo Beleza Não tem mais diálogo para fazer Além desse Porque A parada da história lá de Orlé Eita Alguém falou comigo Ela influenciou apenas As coisas que estavam rolando lá, né? E a Sarah? Ih Eita porra Corifeio Corifeio Lembre-me de não irritar Lembre-me de não irritar Lembre-me de não irritar Lacraias? Isso pararia um baile I don't know Wanna stop a party I think you go earwigs I hate those things With their little pinchy butts Josephine should add that To her paper threats You know the real lesson From all this Never sleep with an empress That And Briala being an idiot The whole thing Would've gone different If that little piss-up Wasn't in the middle Ah, é A Briala Fez umas cagadas, né? That was the mistake On their part It made everything worse Wrong way around Inquisitor It started worse Lots of people died Before there was A hole in the sky That's who you're saving If you get a chance Maybe remind them Not to be idiots A Briala já tava matando Antes da gente chegar Ok Até que a Sarah Teve razão aqui, né? So, we're attacking wardens now That's pissing great Caramba Ela não gosta dos guardiões Ok A Sarah não virou Nossa amiga, né? Como eu escolhi Os diálogos errados Lá no começo Ela tecnicamente Fica por aí Mas ela não é Nossa amiga É o jogo, Cole É verdade É verdade, né? Ninguém nunca vence O jogo orlesiano É tudo uma Quebre a perna É tudo uma bizarrice, né? Tem uns personagens novos aqui Quem é essa mulher? Como assim? Quem é essa mulher aqui? Que tá servindo a inquisição? Eu não me lembro dessa mulher Estranho Eu não me lembro dela Deixa eu ver uma coisa Não tem Não tem muitos diálogos novos, né? Pra gente fazer Tem que julgar um criminoso no trono A Morrigan tá aqui Vamos falar com a Morrigan Ó ela aqui, mano Ela tá com a roupa lá Do jogo clássico Quem é esse garotinho? Eu sou um anão O quê? Ele é filho da Morrigan? Ele é o filho do Grail Do Giga Magia Do nosso personagem Caramba Cadê o pai dele? Olha Eu não vou dizer Que o menino é estranho, né? Ele parece que um jovem jovem Mas não é o tipo Que você pode esperar Uma mulher como eu Criar Nenhum filho de mim Criar em uma margem Criar de contato Com o mundo fora O futuro O futuro Seria muito difícil Sem o meu Adicionar A sua perda Para pensar Até recentemente Esse lugar Estou decretivo Ocupado Só por O desespero E o perdido Agora É parte Para eventos Que threaten To shake O mundo Eu não sei se Ela é orgulhosa Ela já conhecia Skyhold? Parece que você já ouviu Skyhold Essa fortes Foi construída Em uma margem De uma margem De uma margem Para os antigos Elves Eles chamaram Terá Salan O lugar onde O céu É mantido É dito Que de aqui Eles chegam Para os céus Para lhes Para descansar Eles abandonaram Como os humanos Que viram A lhe Bones Layed Apon Bones Silent Até A tua Arrival Tivemos sorte De encontrá-la Eu vou fazer o meu melhor Para ajudar a tua causa Com todo o conhecimento A minha disposição Isso Eu sinto Eu aceitei Sua ajuda Morrigan Eu aprecio Qualquer ajuda Que você pode nos dar Alguns podem pensar Carypheus É um homem Para procurar A deus Mas Deve ter Se perguntar Quais eram Os deus Quais Os Mágestres Sabiam Os Mágestres Sabiam O que eu Sinto O que Todos Sinto Sinto É Que Carypheus 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 Sinto Que Caramba Eu não vou Perguntar mais nada Para ela Depois a gente Fala com ela Interessante Interessante Saber que o Menininho Do primeiro jogo Está aqui Quer dizer O filho Da Da Morrigan Quem será A próxima divina A Madre Gisele Ah Só Sobrou A Leliana E a Cassandra Né Ok A escolha No fim Vai pesar Para o meu lado Eu vou acabar Escolhendo Uai E aí molequinho Fala algo Fala O garoto O garoto Falou Que O garoto Falou Algo Sobre Titãs No diálogo Né Quem é Essa mulher Eu não me lembro Dessa mulher Aqui Onde você Estudou Ah Ela era Assistente Do cara Que eu salvei O Adan Né Vamos pegar Aqui Barba De Necrofege Vamos lá Vamos para a mesa Tem missões Aqui Eu tenho que julgar Um criminoso Mas eu vou deixar Isso para depois E temos que fazer A missão As missões Da mesa Eu poderia falar Com o Varric E outros personagens Mas eu estou Com preguiça Nossa O salão mudou Olha isso O salão Da inquisição Mudou Depois que eu ajudei Orlé Caramba Ficou tudo mais bonito Umas carnes Ali Uns bifes Ali Vamos voltar Para aquele mapa Terminar as paradas Que a gente estava Fazendo Depois eu falo Com os personagens Sobre os ocorridos E aí vai dar Tudo certo Senão a gente Fica preso Aqui Nossa Está cheio de missão No mapa Cara Eu vou fazer Mais Espaço No inventário Nossa senhora Cara Tem muita coisa Ok Ruínas Élpicas Isso aqui era importante Para a gente fazer Escola de magos Caramba Mano Liberou Muita coisa Muita coisa Escravos anões Nas mãos Dos venatori Eu vou Eu vou estar Eu vou estar Fazendo outras paradas Eu vou estar Liberando Essa ruína Elfica Aqui Fizemos progresso Em Jin Hanin A tumba dos cavaleiros Esmeralda A estrutura parece Mais extensa do que Pensávamos Como meu zelador Não estava Isso aqui era Parada dos elfos Que a gente descobriu Lá Investigando Aquele mapa Vamos liberar E vamos explorar Essa ruína Alguns soldados Nossos se encontraram Com os elfos Em Jin Hanin As ruínas Élpicas Na sepultura Esmeralda O líder Teivon deseja Trabalhar conosco Como sinal de cooperação Entre a Inquisição E seu clã Porém Alguns membros Do grupo Desconfiam De nossa presença E das intenções Da Inquisição Nosso interesse Em fortalecer Nossa relação Com os delistianos Parece mais genuíno Se você os encontrasse Pessoalmente Vamos lá Resolver com eles Depois Aliança Com Fairbanks Ah o Fairbanks Agora é nobre Isso é interessante O Fairbanks É herdeiro Do Lorde Lemarque Beleza Vamos botar a Josefine Para fazer a missão Caramba Isso é muito bom Cara Isso é bom demais Acordos Com plano de armas Fiquei sabendo De um jovem Ferreiro talentoso Inventivo Nativo de Anderfell Nananã Depois de ter sido Apresentada por meio De minhas extensões Vamos fazer essa missão Aqui de conseguir armas Inquisitor Ahm Tem mais coisas aqui Para a gente fazer Afetados pela guerra civil O exército ajudará As forças da Inquisição Contra Corifios Mas eles também Precisam enfrentar Questões pendentes em casa Fraquezas no véu Hum Vamos botar o Cullen Para fazer Enquanto isso A gente vai Liberando o que ficou Faltando aqui Vamos lá Para Planícies Exaltadas Ae Eu vou destruir Essa Rift Aqui desse lado Ficou faltando As vezes eu me esqueço Que a gente Ai caramba Jogando com aquele Pack de nível alto Ah mano Até que sacanagem Os beast Estão dando Um dano Muito alto Na gente O som Está atrasadão Por algum motivo De vez em quando Dá esses bugs Do som Explode Olha aquilo Eles vão matar Algum Nossa senhora Esse maguinho De gelo É muito forte Nível alto Cara É muito dano Deixa eu ressaltar O maluco Quanto ignorância Eu diria Que esse jogo Ele Não escala Bem A dificuldade Ela não escala Direito A gente Botou Para ficar Nível alto Mas Os bichos Só estão Só estão Extremamente Ignorantes Causando um dano Muito insano Não escalou Bem Bom Eu vou Para o outro lado Ali e ver O que tem Daquele lado Ficou faltando A gente checar Aquele lado Ali Cadê Para o império Tem essa parada Aqui Isso aqui A gente tem Que achar Também Essa Essa região Aqui no rio Né Vamos lá Tem que levar O anel Para o comandante Também Aê Aê A ponte Foi consertada Foi consertada Mó Tipo Foi Mó Mó Coisa Baratinha Ali Qualquer Pessoa Podia Consertar Essa ponte Só que Como estava Cheio de demônio O pessoal Ficou com medo Eita Está cheio de morto-vivo Aqui Ih Eu não trouxe Um mago Comigo Para a gente Destruir A parada Ali Vou jogar Bomba No chão Jogar Mina Nossa Olha isso Cara A habilidade Do vero Que é muito Boa De jogar Bomba No chão Putz Parece Que aqui É infinito Como é Que eu vou Destruir Aquela Parede Lá Se os mortos-vivos Não param De spawnar Aqui Né Ah lá Subimos o nível Da inquisição Caramba Cara Para o império Para o império Um anel Familiar Tem uma cidadela Do outro lado Né Será que eu consigo Ignorar os inimigos Passando correndo Eu acho que eu posso Tentar Eu acho que eu posso Tentar correr Para cá Para os personagens Não ir Olha o Iron Bull Indo para o lugar Todo errado Por enquanto Eu não vou Eu não vou Lutar com ninguém Aqui Porque Eu não tenho Um mago Para poder Quebrar a barreira Né Então não vale a pena Iniciar um combate Nesse lugar Aqui Se eu não vou Conseguir matar Os inimigos Até que a montaria Está servindo De alguma coisa Olha só Ai Fui derrubado Do cavalo Como que entra Na cidadela Está fechado Está cheio de zumbi Tem um horror arcano Bomba no chão Eita Que os dois pisaram Granada Aqui Caramba Aqui Bagulho complicado Cheio de zumbi Aqui Ativo especial Do Iron Bull O meu O meu Não sei se é ativo Não Vou deixar Guardado Sério Que o Blackwall Já está morrendo Cara Ou já morreu Que estranho Nossa senhora O que está acontecendo Aqui Doido Meu boneco Simplesmente Parou De bater Beleza Agora eu purei Todo mundo Mata Aqui Cara Que dificuldade O cara Morreu Não Não é possível Não Tem muita coisa Errada Aqui Na moral A cidadela Está fechada Está fechada Parada aqui Eu vou simplesmente Ficar invisível Tchau Adeus Deixa o inquis... Eu não estou mais invisível Eu saí da invisibilidade Olha que bizarro Cara Pronto Voltei a ficar invisível Eu vou simplesmente Voltar para o acampamento E já volto aqui Agora sim Agora vamos lá Se o Dorian carregar Aê Vai tomar Morto vivo Pena que o meu ataque Não vai dar dano Porque eu estou sem Como é que se diz Um cajado de fogo Mas a gente vai vir aqui E vai apagar esse fogo Aqui Ah, dá para atacar fogo Aqui também Para ajudar no DPS Parede de fogo Para ajudar a gente Sempre usa a barreira Nossa A bomba pulando De um bicho para o outro É muito maneiro, né? Agora você vai morrer Bicho Olha isso, cara Espera aí Bota A bomba aqui Eu acho que eu vou Tacar o fogo nele Aqui em cima Será que em como? Tem Taquei fogo nele Em cima Agora a gente vai conseguir Acabar com ele Sem precisar De muito esforço Bota a barreira Aqui Sério que ele Ta tomando dano Mas ta dizendo Que ele é imune Acho que ele é imune É pânico, né? Cara Ninguém Olha isso, velho Ninguém anda Ninguém faz nada É melhor vazar daqui Os caras são lá embaixo Matando os mortos Ele não vem aqui Eu vou matar sozinho Vamos lá Vou usar especialzão De velocidade Aqui Explode Toma raio Esse debuff aqui Ah Ah, funciona o debuff de medo Ele toma Ele toma o dano Do debuff Mas ele não fica com fio Então tecnicamente Funciona Cara Não para de vir zumbi Galera Vou fazer uma parede de fogo Ali É o filme do Jorge Romero Isso aqui, mano É retorno dos mortos vivos Pronto O zumbizinho Não fica com medo Mas eles tomam o debuff Ah, deu certo Vamos abrir a barreira Aqui Pronto Agora sim, maluco Vamos acabar com os mortos Aqui Agora não vai ter mais zumbi Nesse lugar Eu devia ter vindo aqui Mais cedo Eu devia ter vindo aqui Muito mais cedo E ter resolvido Esse problema Cedo O lar dos elfos Já era, né Cheio de zumbi Pra tudo quanto é lugar Aqui Os elfos Nunca mais vão encontrar Um Uma casa Nesse lugar Aqui Tudo isso aqui São ruínas Elficas, né O lar dos elfos Nada aqui Eu não imaginava que esse lugar aqui Desse pedaço aqui do mapa Teria mais zumbi pra gente enfrentar, né? Ah, o cara se levantando aqui Toma fogo, desgraçado Ok, maluco sai de perto de mim Vou ficar no fogo Vou proteger todo mundo aqui O Varys tá atacando junto comigo Vai tomar Ele vai e volta, ele não tem pra onde ir Quando ele usa o teleporte ele vai e volta Aê, pronto Ele tem menos habilidades do que esses horrores arcanos tinham no jogo Nos jogos anteriores Só tem vida esse bicho Explode, barreira Pronto, explodi Ah lá, trapo, coração Pronto Espero que o portão da cidadela abra agora, né? A guerra acabou, meus amigos Eita, porra Um revenante Ele vai me puxar Ah Tem sempre uma coisa pior no caminho, né? Vou proteger os amiguinhos pra não morrer pro revenante Aê, morreu Meu irmão Que bicho mais ignorante Lâmina do Redentor Olha É de uma mão só? Ah não, é um espadão Nossa, mas o... O nível é tão baixo Que não vale a pena usar, não O que que é isso aqui? Tem um laser lá de cima Tem um laser vírus lá de cima Queimando os mortos vírus É melhor a gente sair daqui Beleza Esse fogo só causa bastante dano nos mortos, né? O morto vive fraco contra fogo E aí, maluco Tá todo mundo preso? O cara morreu, velho Vamos dar uma olhada aqui antes de entrar Sai, desgraça Sai da frente Ah lá? Seja lá quem for que tá usando Ou tá descontrolado As defesas Tá matando os mortos-vivos Nas ruas do lugar Vou passar longe da rua por enquanto, né? Agora acho que a gente tem que descer É inevitável eu ter que pular aqui Não tem Eu acho que uma daga minha Tá dando bônus de dano em morto-vivo Então É por isso que de vez em quando Eu dou 800 de dano 700 Fora o talento que eu tenho De dar mais dano Quando o bicho tá morrendo, né? Nossa senhora Vamos lá Vamos subir, cara Não dá pra ficar embaixo, não Ficar invisível Morre! Acho que chega, né? Cheio de morto-vivo no caminho, cara Nenhum diálogo Apenas o silêncio O que será que eu vou encontrar aqui, cara? Lá em cima tá voando laser aqui embaixo Pronto, morreu Caramba É uns bicho fortes, caramba Ignorância Caramba, olha a bomba que o Verick jogou Sai A bomba que o Verick jogou Era gigante E de fogo ainda, né? Parece que existe uma chance Dessa bomba sair Sair com um elemento Especialzão Eu vou mirar lá em cima, cara Eu vou bater naquele demônio da cólera Caramba, já executei o bicho Com o Verick sozinho Não tem nada pra fazer aqui, cara É só sair correndo Pra esse lado Parece que não tem nada Ah, olha só Daria pra descer por aqui Ai, caralho Subi Mas acho que não tem nada aqui em cima Olha, um baú Talvez tenha Um cajado de fogo Nível baixo ainda, cara Nossa Um adaga ruim Esse jogo adora me dar item ruim, cara Ele entopa o lugar de baú E os itens são ruins Pra entender Por que que coloca tanto baú Se o item vai ser ruim? Eita Tá cheio de gente morta aqui Ó, a bomba Maluco Véio que tá ficando bom Nossa Levantou mais morto-vivo Mais bomba no chão É só assim que joga de Verick No endgame, né Porque Explode Mais bomba no chão Daqui a pouco volta Meu especial Morre Caramba Vamos desativar Vamos desativar as defesas do lugar Pra parar de voar fogo Em tudo quanto é gente aqui Olha a quantidade de loot Esse chifrão Ele só cai de morto-vivo E ele é nível 2 É ruim Só cai de morto-vivo É nível 2 ainda Vamos subir aqui Dá pra desativar As armadilhas aqui Eu tô invisível O que que muda Isso aqui? Ah Desativei a parada lá em cima É que não teve Nenhuma mudança visual, né E aí, maluco Tu tá sozinho aí? Abra a porta Eu sou a Inquisição, maluco Eu sou a Inquisição, doido Cê tá doido? Porra Vamos reivindicar aqui Citadel do Corbett A grande fortaleza conhecida como Citadel do Corbett Foi ocupada após a segunda marcha exaltada Originalmente uma fortaleza élfica Os orlesianos que a tomaram Nunca descobriram seu verdadeiro nome Apesar de encontrarem as proteções mágicas Que os elfos deixaram Magos do círculo orlesiano Passaram anos estudando essas defesas Mas os ocupantes nunca as compreenderam totalmente Legal Por isso a arma lá em cima, né O laser lá em cima É uma defesa élfica Faz sentido Talvez alguma forma de captação de energia A guerra acabou Eu vou falar do anel que eu consegui aqui Vou falar que a guerra acabou Vou perguntar o que tem acontecido primeiro, né Dizem-me sobre a situação aqui A guerra acabou, querida A guerra civil está terminada Gaspard de Chalon foi derrotado Céline O trono está seguro Está terminada? Aquele círculo que o círculo está desaparecido? Obrigada, o maker Tanto muito aconteceu E nós não even sabíamos Nós estávamos sem contato Tanto tempo Esse forte aqui Quer dizer Um monte de zumbi Vamos lá Vambora Estoque de suprimento encontrado O que ficou faltando aqui? Ih Ok Bom Vamos estar fazendo Esse daqui agora, né Que algo ficou faltando Olha isso, cara Um monte de caixote Para fazer Ah, que negócio chato Ah Vamos marcar esse lugar aqui Vamos reivindicar Esse lugar aqui Onde é que está o negócio Para reivindicar aqui? Eu vou pular daqui de cima Será que eu vou morrer? No telhado não, né Ah lá O pessoal já está tudo aqui Conversando já Ah Eu escorreguei para o lado errado Ah Ah, dá para descer por aqui Nossa, cara Mas não é aqui que reivindica É aqui embaixo Aí O Corvo Esta misteriosa figura encapuzada Na cidadela de Cobre Foi apelidada de O Corvo Após a segunda marcha exaltada As forças humanas alheias A iconografia élfica Viram a sombra Que a estátua lançava Sobre o pátio E imaginaram asas negras Abertas sobre o forte Alguns anos depois Especialistas em história élfica Levantaram a hipótese De que os elfos Tenham pretendido representar Dirtamen O deus élfico dos segredos É, maluco Olha Essa missão dos estoques Eu não sei se eu vou estar fazendo agora Talvez eu faça em off, galera Deixa eu pensar Tipo Para cá não tem mais nada para explorar, né Meio que a gente já olhou Todos os lugares desse mapa aqui Vai ficar faltando a missão aqui Dos depósitos Vai ficar faltando a missão da elfa De entregar as plantas Eu vou fazer o seguinte Eu vou vir para Sepultura Esmeralda Para a gente fazer a dungeon A tumba dos cavaleiros E eu vou estar levando os solas Vamos só trocar aqui o grupo E eu vejo vocês lá na porta Eita Morreram todos os elfos Morreu todo mundo, cara Todos aqueles elfos Que queriam Que não queriam que a gente entrasse Eu vou entrar Vamos ver o que que rolou Ih Morreu um monte de gente aqui É o nosso pessoal da inquisição aqui Os cavaleiros Esmeralda Maldito passado O lugar onde nasceram as mentiras Pois debaixo de seu sol Nosso povo hoje sofre As terras que a senhora lhes tinha concedido Agora foram roubadas em nome dela Então Quando essas palavras forem lidas Já estaremos mortos Carai Os elfos tiveram essas terras prometidas Por Andraste E os andrastianos Durante a marcha exaltada Roubaram deles Venatore Tá cheio de bicho aqui Mata Boa Nossa Por que que a Cassandra Tá perdendo vida, cara Deixa eu subir Pra bater no Connor Olha lá Atirador Pronto, joguei a paca nele Pronto, explodi Maluco Ah, o Cole tem aquela passiva Que buga o jogo, né Ele joga Ele joga fumaça de veneno no chão Se a gente ficar dentro dela A gente vai ganhando uma passiva Que deixa a gente escuro E faz a gente evitar ataque Só que Se você tirar o Cole do grupo A passiva continua E o boneco fica com essa aura roxa E a passiva nunca completa Engraçado Uma coisa que eu fiquei com isso Uma, uma Eita porra Eu fiquei com isso Por uns dois episódios Tentando descobrir o que era Era a passiva do Cole Que tava bugada Selo Esmeralda Vamos procurar Tem que achar nove selos, é Os Cavaleiros Esmeralda Clamou pelo passado Somente lá a glória persiste Pois aqui o arco foi esticado A espada foi herdada E as promessas juradas Então a glória nasceu Do coração dos elfos É, eu acho que os Solas tem razão A igreja chamava eles de Carniceiros O que eles realmente Deviam fazer, né Com os invasores E os deles Como protetores, né De fato De fato os elfos Da antiga Os Esses Cavaleiros Esmeralda Deviam ser assassinos Brutais Não criminosos, né Mas deviam matar muito Muitos invasores Morreu O Maguinho já era Cara A bomba de fogo Que eu joguei aqui Tá fazendo mó diferença Toma Nossa Senhora Tomou um Pula Pirata Ali Explode, morre Caraca O gancho que eu dei no bicho Ele tomou um Pula Pirata Voou Alatan Parte 1 Oh Isso é importante Antes das eras terem nome Ou números Nosso povo era glorioso Eterno e imutável Como o Grande Carvalho Eles eram constantes Em suas tradições Fortes em suas raízes E sempre buscavam Alcançar o céu Eles não tinham pressa Quando a vida era infinita Eles venceram seus deuses Veneravam seus deuses Por meses de uma só vez As decisões chegavam Depois de décadas de debate A uma introdução A uma introdução E uma introdução Poderia durar anos De tempo em tempo Nossos ancestrais Entravam em um sono Que durava séculos Mas não era a morte Pois sabem que eles Vagavam pelo imaterial Nos sonhos Nessa época O povo chamava Toda a terra De Elvenan Que no idioma antigo Significava lugar Do nosso povo E no centro do mundo Havia a grande cidade De Arlatã Um lugar de conhecimento E debate Onde os melhores Elfos antigos Discutiam ideias Encontravam velhos amigos E resolviam disputas Que duravam milênios Mas enquanto Nossos ancestrais Estavam envolvidos No ciclo eterno das eras Passando pela vida Em um ritmo Que hoje consideraríamos Intolerável O mundo fora das florestas Exuberantes E árvores ancestrais Estava mudando Os humanos chegaram De Parvolen Primeiro ao norte Chamados de Shenlen Ou ligeiros Pelos ancestrais Os humanos Eram criaturas lastimáveis Cujas vidas passavam Com um piscar de olhos Quando encontraram Os elfos Pela primeira vez Os humanos Foram arrogantes E belicosos Se irritavam rapidamente E lutavam mais rápido ainda Sem paciência Para o ritmo lento Da diplomacia élfica Mas os humanos Trouxeram com eles Coisas piores Do que a guerra Nossos ancestrais Se mostraram Suscetíveis a doenças Humanas E pela primeira vez Na história Elfos morreram De causas naturais Além disso Os elfos Que passaram algum tempo Permutando e negociando Com humanos Começaram a envelhecer Maculados Pela sua vida Precipitada E impaciente Muitos acreditavam Acreditaram Que os deuses antigos Tinham lhe julgado Indignos Das suas vidas longas E os colocados Entre os ligeiros Nossos ancestrais Começaram a considerar Os humanos Parasitas O que eu vejo Como semelhante A maneira que os humanos Vêm em nosso povo Nas cidades Os elfos ancestrais Imediatamente Agiram para isolar Elvenan dos humanos Com medo De que esse efeito Ligeiro Acabasse com a civilização E acabou A queda de Arlatan Assim contado por Gisrael Zelador do clã Halaferin Dos elfos delixian Isso aconteceu Né Isso acabou com a civilização Dos deles Ter contato com os humanos Né Não dos deles Né Dos elfos De Arlatan Ter contato com os seres humanos Fez eles envelhecerem O que faz com que eles hoje Sejam o que eles são Né Mas os elfos antigos Eles provavelmente Não eram seres mágicos Né Deviam estar protegidos Por algum poder As cidades élficas Deviam estar protegidas Né Ou talvez a mente humana Misturado ao imaterial Deve ter destruído O véu que cobria Os elfos E eles viraram isso aí Muitas coisas importantes Eita Tomei porrada Mas explodiu o bicho Antes Os amiguinhos Então aonde Mais um selo esmeralda Ah só tem selo esmeralda Nesses bichos Peça do mosaico Isso é um esqueleto De uma criança Ou de um anão Sentado Parece uma criança Né O que que tem pra cá Ah O jogo tá me ensinando A usar a bússola Por quê? Mais um selo esmeralda Eu não vou descer ali Ah Dá pra abrir aqui de Hulk Vamos lá Pera É pra descer ou não o jogo? Esse jogo é muito troll Cara Pera aí Ah Faltou um lugar Pra eu olhar ali Vou olhar lá Olha só Vai morrer Assassino Explodi a marca Morreu invisível Aqui o negócio É É maldade Né A gente explode A marca Pro cara morrer invisível Os cavaleiros esmeralda Cante pelo passado Onde descansam aqueles Que vieram antes Para cada cavaleiro Uma semente foi plantada Raízes se emaranhando Com seus irmãos e irmãs Então a floresta cresceu Um reflexo de nosso poder Tem nada aqui Pulei à toa Eu fiz meu parkour Aqui à toa Opa Marca do ressurrecto Nossa Só coisa ruim Eu tenho que vender Umas marcas Eu não tô usando elas De ruim Que elas são Ó Mano Só item cinza Cara Ah Brincadeira Nossa Olha esse lugar Será que tem alguma coisa aqui? Acho que é pra cima Né Tem alguma coisa Pra esse canto aqui Tem alguma coisa Pra cá Esses são os deuses Élficos? Ou é um deus Élfico? Mais um Mais um Selo esmeralda Opa Ah é o mesmo Mesma Aparência né É o mesmo bicho O mesmo ser Runas Olha só Ah o Solas Tá com aquele anel Que fica deixando ele invisível Toda hora Talvez eu troque Epitáfio para os desaparecidos Uma letra elegante e firme Preserva o epitáfio para Epitáfio final para os caídos Fogo remexe até um coração impaciente Mas ela não deve se mover Siona Falondin Enasal Enaster Epitáfio para os desaparecidos Flechas ao longo da espinha A criança chora Resguardada por sua forma Talim Falondin Enasal Enaster Uma criança que morreu Com uma flechada nas costas Tadinha Vamos abrir aqui Será que tem mais coisa Para a gente ver Eu acho que em outra vida Eu seria um arqueólogo Ou já fui um hein Quem sabe Não tem como pegar isso aqui não Tá bugado ali o loot Nossa bugou o loot Vai morrer Beleza Solei o cara aqui Caramba mano Pulei sem querer Não queria não Que idiota que eu sou Vou ter que procurar as coisas aqui embaixo agora O Solas tá segurando a porra da tocha Solta Tem coisa aqui embaixo Pra gente olhar Mas eu vou procurar mais pra cá Nossa Pra cá agora não Cara esse lugar é grande mano Eu gosto assim Quando tem que explorar Não tem nada pra cá Essa deusa é o qual Essa morcega hein Eu não tenho a mínima ideia De qual deus seria esse Se é que é um deus né Não se esqueça do passado É tudo que resta pra cada cavaleiro Uma semente foi plantada A raiz Se emaranhando com seus irmãos e irmãs Então a floresta permanece Um reflexo de nosso sofrimento Será que os elfos Viam a floresta como algo Selvagem Ou algo Tipo um cachorro Que protegia a casa Algo que precisava ser alimentado Com o sangue deles Prantei o passado E tudo que lá ficou Pois confiávamos nos sonhos E percebíamos a imortalidade Confiávamos em promessas E na esperança Então sonhávamos em vão Porque perdemos esses dons Há muito tempo Eu acredito que a relação Que os Delish tinham Os... Não os Delish né Os elfos de Arlatã Tinham com a floresta Não era o que a gente pensa Que eles amavam a floresta Eu acho que eles temiam ela Vem bichão Caramba Pegou na parede Mas vai morrer Ah matei Nossa Cassandra tá matando o cara Sozinho ali Beleza Sete De oito selos Tá faltando mais bicho Do outro lado ali Aparentemente Olha só Como é que eu posso Pegar isso aqui Aí já tá aceso né Frágil Vacilante Na escuridão Embora imperfeita Sua voz Um bálsamo Andrale Falondim Enasal Enaste Mais um morto Vamos abrir aqui Faltam dois pedaços Pra gente ver Tá bem interessante Essa dungeon Tá escuro Não Pera aí Tá escuro Então vou pegar A tocha aqui É Eu não sou trouxa Não Nossa Olha essa Olha essa figura Muito massa Oh Essas caixas Não são de Kirkwall Esse selo aqui Parece Kirkwall Acende aqui Nada além de sangue Carne rasgada Mas uma mãe conhece Seu filho Soran Falondim Enasal Enaste Mais uma criança É tudo criança Cadê a Cassandra Quebra Pra baixo Tem alguma coisa Pra gente olhar Acho que eu vou olhar Daqui a pouco Primeiro eu vou ver Aqui em cima Arlatan Parte 2 Isso é interessante Você perguntou O que aconteceu Com o Arlatan Infelizmente Nós não sabemos Mesmo aqueles de nós Que guardam A sabedoria ancestral Não tem registro Do que realmente Aconteceu Tempos Tempos Apenas descrições Temos apenas Descrições Dos dias antes da queda Minha dicção Tá indo pro caralho Preciso almoçar Descrição dos dias Antes da queda E um conto Sobre os caprichos Dos deuses O mundo dos humanos Mudava mesmo Enquanto os elfos Dormiam Clãs e tribos Deram lugar A um império poderoso Chamado Tevinter Que E por que motivo Nós não sabemos Conquistou Elvenan Quando a grande cidade De Arlatan Foi violada O nosso povo Com medo de doença E da perda Da imortalidade Preferiu fugir Em vez de lutar Com magia Demônios E até mesmo dragões Ao seu comando O império Tevinterano Invadiu Arlatan Facilmente Destruindo casas Galerias E anfiteatros Que estavam De pé Há séculos Nosso povo Foi capturado E escravizado E o contato Com os humanos Acelerou Suas veias Até que todos Os elfos Capturados Se tornaram mortais Os elfos Chamaram seus Deuses antigos Mas não receberam Resposta Quanto ao motivo De os deuses Não responderem Restou ao nosso povo Apenas uma lenda Dizem que Fen Harrell O lobo temido E lorde Dos vigaristas Abordou os deuses Antigos do bem E do mal E propôs uma trégua Os deuses do bem Serviam Levados ao céu Seriam levados ao céu Enquanto os lordes Do mal Se exilariam No abismo E um grupo Nunca mais Entraria no território Do outro Mas os deuses Não sabiam Que Fen Harrell Planejava traí-los E quando perceberam A traição do lobo Temido Estavam trancados Em seus Respectivos reinos Para nunca mais Interagirem com o mundo Dos mortais Certamente É uma fábula Mas aqueles elfos Que viajam para o além Dizem que Fen Harrell Ainda vaga Pelo mundo dos sonhos Vigiando os deuses Para que não Escapem de suas prisões Seja qual for o caso Arlatan cedeu Aos mesmos humanos Que nosso povo Considerava meras pestes Dizem que os magistrados Tevinteranos Usavam seu grande Poder destrutivo Para forçar o solo A engolir toda Arlatan Destruindo uma eternidade De conhecimento Cultura e arte Reunidos Toda a sabedoria Elfica Restou apenas na memória Maluco Faz sentido Faz sentido Faz sentido Que Que Tevinter Tenha feito isso Por que eu voltaria Para a sepultura Esmeralda Depois eu vou Para lá Pular aqui É morte Vamos procurar O lugar Que tem que abrir Ó Ficou faltando Esse lado aqui Né Tem um invisível Aqui Cadê Ou morreu junto Uai Ah ele tá aqui ó Filho da mãe Vamos acender Tudo né Acho que seria Esse O objetivo Aqui Entre na câmara De Elandrin Rapaz O Solas Fala muito pouco Né Sobre o povo dele É estranho Tipo Eu achei que ele fosse Falar mais Ele não fala nada Vamos entrar aqui Estamos na câmara Elfica antiga Aqui Parece ter um puzzle Ali embaixo Mas primeiro Vamos olhar Aqui em cima Né Caramba Que episódio bom Cara Tem um item Aqui Vou pegar só o dinheiro Né Obviamente Opa Inimigo Barreira Tem que acender Todas as tochas Provavelmente Tem como pegar Aquele item ali Só depois Eu acho Vamos lá Vamos acender Mais Nada aqui Mais um Zumbi Acho que eu vou acender Tudo Deixar Ah não Não dá não Vou deixar eles Matando Se eu fizer isso Vai meio que Dar merda Vai acumular Bicho No mapa No mapa Eu posso subir aqui Não sei se tem coisas aqui importantes Acende mais um aqui Eu tô acendendo porque eu acho que é pra acender, né? Nossa senhora, um revenante Vou tacar meteoro aqui Ih, eu não tinha visto que o meteoro funcionava assim Era literalmente um portal que caía meteoro do céu Ah, ativei a parada aqui pra poder subir e pegar as coisas Era isso que tinha que fazer Meu Deus, Cassandra Morreu? Caralho! Os arqueiros Mano, arqueiro é desgraçado Olha isso Como é que pode? Mataram a Cassandra ali Por isso que eu não devia ter Eu não devia ter ativado todas as paradas ao mesmo tempo, né? Tadinha da Cassie Tomou todas as flechadas na boca Morreu ali Ela nem conseguiu falar I'm falling a... Morreu Eu só não vou pegar ali ainda Porque tem coisa pra mexer aqui, né? Vamos ver Pronto, acendi o último, eu acho Opa! Ah! Dois emergiram em uma noite Como um deles lutaram Como um eles lutaram Como um caíram Ring, Ilan, Falondin Beleza, morreu Acho que essa é a última parada sobre Esses tais Que morreram aí Eu não vou pegar isso aqui ainda Eu tô com medo de ser Chefão O que que tem aqui atrás? Nunca tem nada bom, cara É sempre um item ruim Vamos lá A morte de Elandrin Elandrin, nosso irmão Que Falondin ligue Que o Criador ligue Que aqui a verdade seja mantida Para que não seja lembrado Como traidor Ou que nossa tristeza Não seja vista Como um infortúnio passageiro Embora tenha jurado Servir o nosso povo Há quem questione Seu coração Lutamos tão frequentemente Com os humanos Nas nossas fronteiras Que perdemos a lembrança De seu começo Circulavam rumores De um sequestro Como sempre A xantria deles Foi ligeira em espalhar mentiras Com raiva e afobação Eles mataram a irmã de Siona Por vagar Perto de mais As trilhas dos caçadores Você trouxe o corpo dela De volta para nós Enlutou-se conosco E ainda assim Seu coração estava perturbado Siona rogou Por vingança E você se afastou Cada vez mais Você sumia Sem palavras Ou explicações Quando surgiram Boatos Que você teria Prestado juramento Ao criador deles Tememos O que viria disso Siona saiu Para salvá-lo Para trazê-lo De volta a nós Ela tinha perdido Uma irmã Perderia também Um irmão Debaixo das árvores Ela o viu Com uma mulher Aquela que o tirou De nós A mulher Gesticulava Em direção à aldeia Ela e você Se viraram Para olhar Sobre os muros Da xantria Siona voltou Ela nos contou Que os humanos O estavam virando Contra nós Como encheram Você de mentiras Como um servo Leal A causa do criador Você poderia Trair nossos segredos Quando fomos Perguntar Se isso era verdade Você já havia Partido Então saímos Para impedi-lo Afobada Siona levou Seu pessoal A aldeia Eles iriam Desafiá-lo Eles queriam Trazê-lo De volta Para nós Ou para a justiça Na escuridão De uma noite Sem lua Ela viu Siona Através das árvores Correu em direção A Siona Com um grito Em seu lábio E algo Em punho A flecha de Siona Voou E a mulher Caiu O nome Elandrin Morrendo em seus lábios Margaridas Escorregando De suas mãos Eita porra Os homens Da aldeia Suspeitaram Da fuga Da garota E escutaram O grito Eles caíram Sobre os elfos Mas não eram Páreo para eles A rapidez De Siona Superou a sua Você se ajoelhou Sobre as árvores Pétalas Banhadas De sangue Em sangue Grudando em suas roupas Em um abraço final Quando chegaram Mais humanos Você não ficou parado Nem eles Teriam lhe escutado Suas flechas Acharam seu coração E você caiu Ao lado dela Encontramos Seu corpo No rio Onde eles O largaram Ela foi levada Pelos seus Isso não foi o fim Mas sua parte Se encerrou Descanse Agora como um irmão Novamente honrado Uma coroa De margaridas Na fronte A carta Que ela carregava Nas mãos Seja que Seja que o guiar Seja quem a guiar Que suas almas Se encontrem Novamente no além Marcas esgotadas De sangue Na carta Adalene Por que Por que me importaria Depois disso Estaremos sempre juntos Elandrin Caramba Quando os elfos Para que eles Para que eles Não Eles não Fiquem com raiva Da gente E vejo vocês No próximo episódio De Dragon Age Inquisition Fui